Música Vamos falar então dessa proposta dos empresários da Avenida Brasil, eles estão unidos para fazer uma nova revitalização lá nessa avenida tão importante, comercial aqui da cidade, né? A ideia é transformar a avenida num shopping a céu aberto. A Avenida Brasil tem uma grande importância histórica aqui para Foz do Iguaçu. Foi ali que surgiram as primeiras lojas da cidade e hoje, 15 anos depois da última reforma, os comerciantes estão ali empenhados, dedicados, querendo finalizar o projeto que pretende mudar a avenida. Essa é a principal avenida de Foz do Iguaçu, a Avenida Brasil. São mil metros de extensão, 16 quarteirões com mais de 400 lojas. Uma delas é a do Maurício. São 23 anos trabalhando com joias nesse mesmo local. Durante esse tempo, ele testemunhou diversas mudanças na avenida. E hoje, ele faz parte de um núcleo de empresários que está formulando um novo projeto de revitalização. E para saber o que realmente precisa mudar, eles fizeram uma pesquisa com os comerciantes e com os moradores. Diante dos dados coletados, nós podemos perceber que a população não quer uma avenida fechada. A população quer mais mobiliários na avenida, bancos, lixeiras, um espaço de interação social, onde a família possa vir passear na Avenida Brasil. E um dos objetivos realmente desse projeto é tornar a Avenida Brasil um ponto turístico de Foz. A Mare Inês está junto nesse projeto. Ela tem loja na Avenida Brasil há mais de 30 anos. Nós precisamos reestruturar toda a parte de acessibilidade. Mesmo a pista de enrolamento, nós precisamos que ela seja uma pista mais lenta. Tirando essas bolas da avenida e colocando floreiras. Transformar isso aqui numa avenida que crie o desejo das pessoas virem para a avenida. Para o turista chegar aqui e ter aonde fazer uma foto bonita e levar para a sua cidade uma recordação linda de Foz do Iguaçu. Não só das cataratas, mas da Avenida Brasil também. Outro dia mesmo um turista me perguntou se tinha algum lugar para tirar alguma foto. Eu não saberia onde ir de cá. Aqui na avenida mesmo? Não tem. Falando em fotos, esses registros são do século passado. A Avenida Brasil era de chão de terra batida. Quase não existia comércio. Mas era o principal espaço de cultura e lazer dos moradores. Na década de 60, recebeu asfalto e lojas comerciais foram surgindo ao longo dessa via. A Avenida Brasil começou com Foz. Ela já existe há 107 anos. Então, nós tivemos o primeiro cinema na Avenida Brasil, o Cine Star. Ela já foi uma avenida de mão única, depois para mão dupla, voltou a mão única. Antigamente era onde aconteciam os encontros da cidade. Então, é o início, é o início de Foz. Nesta avenida se instalaram os principais prédios da cidade. O primeiro hotel, o primeiro cinema e o prédio dos Correios, que funciona até hoje no mesmo local. Um pouquinho mais acima estão três casas que foram construídas na década de 50. São algumas das mais antigas da cidade. Por serem bem parecidas, são chamadas de Três Marias pelos pioneiros. Aqui moravam o delegado, o promotor e o juiz da cidade. Em 2004, a Avenida Brasil passou por uma grande revitalização, que alterou as vagas de estacionamento, pintou asfalto de vermelho, bolas de concreto nas esquinas que deram o que falar, ganhou quiosques e fiação subterrânea. A intenção era transformar a avenida em um shopping a céu aberto. A reinauguração aconteceu em junho de 2006. Quinze anos se passaram e novas ideias foram surgindo. Com as melhorias previstas nesse novo projeto, é possível também estender o horário de atendimento do comércio. Como foi apontado na pesquisa, a população anseia por muita segurança aqui na avenida. A gente conseguindo trazer essa segurança, nós conseguiremos estender o horário de atendimento para que a família venha para a Avenida Brasil no período noturno, possa se alimentar, fazer compras, como um shopping mesmo. Não é nada a curto prazo, isso é sim, é a longo prazo. A curto prazo, nós estamos fazendo algumas ações na Avenida Brasil. Então agora está sendo preparado um resumo para que nós possamos iniciar, então, concretamente, o projeto arquitetônico e apresentar aos órgãos competentes. Acreditamos que até o final do ano nós já teremos uma concretização das ideias do que fazer exatamente na Avenida Brasil.